Pararara! Show do esporte! Tamo de volta! 1x0 para o Arsenal, gol do Júlio César! Vamos nessa! Aí o Pandeve! O jogo está parado! Ele marcou o pênalti! Ele marcou o pênalti para o time do Arsenal! Penalidade máxima! Marcou o pênalti! Ô Ruben Liga, esse aqui é meu tio de consideração! Vamos lá! Juninho, esse aqui é o Rummenigge! E o Marcos Uchoa está no turno! Olha o Marcos Uchoa passando aí! Pênalti vai ser cobrado! Pênalti para o Arsenal! O Alexandre Faustão! A bola foi em cima do Alexandre Faustão! E o árbitro marcou! Toque no braço! Toque com a mão! E aí o juiz marca a pênalti a favor do Arsenal! Quem é que vai? Pandeve número 10! Entrou! Gol! É dele! Pandeve! Pandeve número 10! Bateu bem o pênalti, hein Juninho? 2 a 0! Juninho, fica à vontade aí, hein! Vamos lá! Vamos lá! Arsenal vence 2 a 0! Pandeve é o nome dele! Guardou na rede do goleirão! Valtelio Mortas! Valtelio Mortas! Ernesto Palha! 2 a 0! Ô amigo! É lá, é lá, é lá! É ali a entrada! Vamos lá! Olha o perigo! Vai bater pro gol! Fora! Vamos nessa! 2 a 0 para o Arsenal! Vamos lá! Olha o perigo! Alexandre Valstão! Valde Pérez recebe na esquerda! Show do esporte! Show do esporte! Alexandre Valstão! Número 10, Pandeve! Ernesto Palha! Errou o passe! Di Maria! Pandeve! Alexandre Valstão! Ficou pra trás! Júlio César vai pra dentro! Gol! Do Arsenal! Júlio César! Beleza! Mandou bem! Mandou bem! Gol! Golaço! Vamos pro break! Daqui a pouco voltamos! Vamos pro atender! Vamos pro atender! Vá! Vamos pro atender! Vamos pro atender!